O bruto, olha o tamanho galera, essa é bruta, meu Deus do céu, tô falando galera, esse lugar é top galera, é tirar pão bruto, ainda bem que eu deixo o Passaguá galera, meu Deus do céu, pessoal, é mais de 3 kg, meu Deus do céu, tava roubando minha lista galera, como é que eu vou tirar o gosto desse? Meu Deus do céu, tem que tá bem ferrada galera, tem que tá bem ferrada, olha, minha nossa senhora, foi para o mar, olha lá galera, para cima da água, tamanho, galera, é bruta, olha galera, meu Deus do céu, é gigante galera, olha, uma caipa também. Pessoal, tudo bem com vocês, bora pescar pessoal, pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal para vocês, sejam todos muito bem-vindos. Então galera, a pesca da gente hoje é aqui, olha que poço maravilhoso, já servei com ração de coelho aí, vou pescar com minhoquinha da terra, o peixe que sair eu mostro para vocês, vai me acompanhando nessa aventura de hoje aí, e bora pescar galera. Galera, anzão que eu vou usar número 4, achei minhoca braba, não tem segredo para escapar, olha aí para vocês verem, ela fica já mexendo, linha 0,40, chumbi em grão de arroz, girador 2, bora 2. E o que vai precisar de espírito que estámelha vai pescar? Bora pescar! Bora pescar! Cão baliza o negócio! Bora pescar! Cão baliza o show! Escapou galera Meu tamanho do carazão galera Desse tamanho nunca tinha visto Meu Deus Carazão gigante O lugar do acará gigante Olha o tamanho Acontece Uma cachorra Show de bola Bonita Vamos lá Uh galera É bonita Olha galera Meu Deus do céu É gigante galera Olha Uma caipa também Mil letra caipa Já encostou Olha aqui Olha o tamanho Olha o tamanho da bruta Olha que show Ai Soltou galera Soltou Olha aí Que top Que show Rasgo a boca É que eu falo Se não serve pra saguar Rasga a boca Carpa rasga a boca Facinho Facinho Ainda bem consegui mostrar pra vocês Vai acompanhando Top Demais Oh Olha 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 a tilapinha Show demais Da vida Olha a tilapinha o lugar é cheio de tilapia galera só tá vindo as pequenas primeiro as famiada mas já já vai vir as brutas é bom ver o tamanho galera no meu dimos do céu tamanho que que eu falei, começou a encostar calma ai que eu vou te tirar tirar pra selvagem briga demais ai vai me machucar mostrando vocês galera outra mãe repia bichona sadia bonita top vai acompanhando ai deixa eu tirar aqui quieta top tilapão já da um filézão vai acompanhando ai peguei galera gigante galera tava roubando minha isca meu Deus do céu pessoal é gigante desse tamanho o tamanho galera meu Deus do céu a vida desse pessoal é mais de 3 kg meu Deus do céu tava roubando minha isca galera como é que eu vou tirar o rosto desse meu Deus do céu tem que estar bem ferrada galera tem que estar bem ferrada olha galera tem que estar bem ferrada tem que estar bem ferrada galera meu Deus do céu olha o tamanho tirar pão de 5 kg olha o tamanho arrepia bichona olha o tamanho da boca galera ainda bem que tava bem ferrada eu vou ter que buscar o passaguá no carro meu Deus ficar sem passaguá aqui eu vou lidar com bicho bruto aqui olha o tamanho dessa serpela galera vai acompanhando ai galera jogou a ração de coelho na água você pega peixe galera olha que vocês veem ir pescando com milhoquinha meu Deus ainda bem era pra ser tá galera porque não ia conseguir tirar pesada bruta ai temendo meu deixa eu tirar ela aqui nós pôs no saco top demais vou tirar aqui e já volto tá galera meu tirar pão bruto demais ó foi com o mato meu Deus do céu olha o tamanho dos carazão que daqui galera olha que show olha que cara bonito vou levar esse é bruto cara de palma top Vamo lá! Vamo lá! Muita tirapinha! Show da vida! Muita tirapinha! Da vida! Sai! Bruta galera! Tamanho! Escapou galera! Era uma bruta! Tamanho! Tamanho! Perdi! Olha que top! Show da bola! Vai acompanhando aí! Ó! Mais outra galera! Olha que tamanho! Que show! Essa eu vou dar vida! Top! 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 Vai simbora! Olha! Olha lá galera! Por cima da água! Tamanho! Meu Deus! Os cardume tem aí! Top! Tem umas monstras! Tem que abaixar! Se é subir! Aqui! A gente não pega mais no anzol! Ó! E briga! E bruto! Tamanho! Tamanho do carazão! Tamanho do carazão! Olha! Que show! Só carazão! Bruto! Daqui! Solta! Joga água no nós não! Olha o tamanho! Show demais! uma tirapa pequena, essa vai me dar vida solta, encostou as pequenas, já já do grande encosta olha galera, peixe bom, olha aí, tamanho, meu deus do céu, olha galera, olha o tamanho desse carazão, que top, que show, aqui dá cara bruto, só carazão monstro, só carazão monstro que dá aqui galera olha que show, que top ó, lambalizão, vou levar também top, criadão ó, ó, que briga galera, olha, olha o tamanho mais outro boca dura dos grandes show de bola top show demais só da carazão graúdo vai pro frito filha, assim de acarar ó, termino vamos que vamos ó, bruto, ó, que briga galera, olha, mil, que é, ah, outro boca dura, que show, top 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 demais top demais mais demais show de bola ranquei até a, a guerra bom, bom galera, carazão гnais, a frieira vai olha uma tilapinha galera, essa eu vou dar vida Não vai me furar também, né? Que bruta Hum, bicho bruto Olha Que briga É um caradão Tamanho Meu Mais outro grande, galera Show só Dá carazão bruto aqui Top demais Olha que show Olha o tamanho, galera Essa é bruta Meu Deus do céu Tô falando, galera Esse lugar é top, galera É tirapão bruto Ainda bem que eu deixo o passaguá, galera Meu Deus do céu Olha o tamanho Escapou, galera Escapou, galera Meu Deus do céu Era gigante Nossa, eu fui pegar Escapou Tamanho Começou a encostar Começou a encostar as baita Meu Essa era de quilo Mas Vamos lá atrás dela de novo Meu Deus Não podia ter escapado, galera Esse lugar é show Top demais Top demais Vamos lá Uhul Bicho bruto Ó E brilha Tamanho, velho Mais outro Boca dura Show Olha o barulho Top Vai pra frio Olha o tamanho Olha o tamanho, galera Olha aí Aqui é só carazão bruto Cara de palmo Um carazinho é bom demais Frito Olha o tamanho desse Gigante Top É, galera Se gostou do vídeo Deixa o joinha aí Pra tá nos ajudando Compartilha Pra aquele amigo Pescador aí E deixa seu comentário Aí, tá bom? Então, galera Quer agradecer muito O carinho de cada um de vocês Ficou comigo Nessa aventura de hoje Panda não pôde estar Mas nas próximas Ela vai estar com a gente Eu vou ficar Por aqui Te esperar vocês No próximo vídeo E te obrigado Valeu, pessoal Abraço a todos E aí 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 Legenda Adriana Zanotto